Olá, sejam muito bem-vindos a mais um pop-up da quarentena. Tudo certo com vocês? Mesmo em isolamento social, as notícias não param. Por isso, sem perder tempo, vamos direto aos principais destaques desta edição. Vem mais novidade por aí. Após Ben-Jur e Cabrini retomarem suas atividades na Câmara, a cassação do mandato de Betão também pode ser anulada. O vereador está aguardando o julgamento de um recurso pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Lendo a editoria de política, você fica sabendo como anda o processo. Um jovem de 20 anos foi assassinado na madrugada de terça-feira no bairro Capela Velha. Ele foi baleado no abdômen e os sussurros tentaram o reanimar, mas em razão dos ferimentos ele não existiu. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos autores do crime. Para mais detalhes, acesse nosso site www.opopularpr.com.br. Infelizmente, ele está entre nós. Esta quarta-feira foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em Araucária pela Secretaria Municipal de Saúde. A vítima teria contraído a doença em uma reunião de trabalho, na capital. Vem popular e entenda como está o quadro da doença na cidade. A Páscoa está chegando e como já é tradição, as lojas Rodrigues estão cheias de opções de presentes para a época mais doce do ano. Confira o popular nesta quinta-feira como adquirir os seus. Em meio ao isolamento social, a AFA Diamante propôs aos seus alunos uma opção de diversão para a live criativa, uma gincana virtual. E tem até sorteio de brinde. Fique ligado no T3 Esportes e saiba como participar. Esses são alguns dos sites de jornada esta quinta-feira. Todas as notícias já estão disponíveis em nosso site. Então, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e nos seguir em nossas redes sociais. Os links ficarão na descrição do vídeo. Ajude a combater o coronavírus ficando em casa, lavando bem as mãos e usando álcool em gel. O popular, especialista em araucária. Até a próxima!